Oi, Neilton, boa tarde. Bom, como é que está sendo esse trabalho com o Claudinei durante essa parada? E como é que fica a expectativa agora, depois que saiu o Neymar, abre-se uma vaga aí que deve ser muito concorrida agora. Com a chegada do William José, você se enquadrou bem no esquema ali. Então, como é que fica essa expectativa? É, bom, essa parada aí para o brasileiro deu para a gente trabalhar mais. Trabalhar mais também no físico. E é uma concorrência boa, né, sadia. Vai ter sempre uma vaga ali. Estou trabalhando para me manter ali no time principal, titular. E é isso, continuar trabalhando. Porque os que estão de reserva também, sempre que precisar, eles vão entrar, vão entrar com vontade. E sempre vai ter uma vaga ali que é importante. É boa e sadia também para nós que estamos ali na disputa. Com a volta do Giva, tem lugar para o Neilton e para o Giva, por exemplo? É, aí é a opção do Claudinei, né. A nossa função é continuar trabalhando. E o Claudinei, com certeza, vai escalar os melhores para jogar. Tudo bem? Tudo bem. O Gerardo Martino não continua no segundo semestre lá no News Old Boys. O Santos só vai aguardar o final da Libertadores e, pelas conversas, já estaria tudo acertado para que ele assuma o Santos a partir do meio de julho. Como é que você imagina o trabalho de vocês, do elenco, com um técnico estrangeiro? Como é que imagina que possa ser a comunicação? Talvez uma dificuldade. Pode recorrer ao Montijo para tentar ali uma ajuda no espanhol? É bom os treinadores também. Vai ser tranquilo. Acho que eu vou continuar fazendo a minha parte, mesmo jeito que eu estou fazendo com o Claudinei. E se vir, vai ser ruim a comunicação, né. Mas é bom estudar. E ele falando também vai dar para a gente aprender bastante outras línguas. Falando mais tranquilo dá para entender. É que a gente não fala muito rápido, né. Aí é ruim para entender um pouco. Se você diz que não consegue falar muito rápido e tal, como é que seria uma orientação dele no campo? Você ia conseguir entender e acatar a orientação dentro do campo com a torcida gritando? Porque, às vezes, eu sei que o jogador não consegue nem escutar o treinador que fala português. E uma outra questão. Pelo menos na parte do treino que a gente viu, você ficou mais recuado e o William José mais na frente. Essa formação do ataque, você recua mais, arma jogada e o William conclui? É que tem que acompanhar o lateral até o final. Senão pode fazer dois contra um ali em cima do Galhardo ou do Léo. Aí o professor colocou mais ali para voltar um pouquinho, para marcar também. E para entender um treinador? Vai ser um pouco mais tranquilo. Vai dar para entender, sim. O Neilton, mas ainda sobre um treinador estrangeiro, você acha que o trabalho é muito diferente de técnicos estrangeiros do que técnicos brasileiros? Eu não sei, até hoje ainda não treinei com técnico estrangeiro. Mas eu acho que... Faço a mínima ideia, né? Habla de espaço. Devagarinho. É, devagarinho a gente vai... E o Santos também está devagarinho nessa volta para o Campeonato Brasileiro? Já deu para fazer tudo, já que de cara é o São Paulo que estará com o título ou não de campeão da Recopa, mas certamente com três jogos realizados. Um amistoso contra o Flamengo e duas oficiais com o Corinthians. É, vai ser... Devagar não está não, a gente vai voltar com tudo aí. Contra o São Paulo é bom um jogo assim, né? Jogo pegado assim, que não gosta mais de jogar. De jogo mais decisivo assim, é importante para nós. E ganhando no São Paulo vai dar mais moral para a gente ainda subir na tabela. É porque o Santos fechou essa primeira fase do primeiro turno em alta. Aí vem esse período de trabalho e agora retorna ao Campeonato Brasileiro contra um adversário também muito pesado. Não seria mais interessante um São Paulo sem esses três jogos, um adversário menos importante do que o São Paulo para readquirir a readaptação à competição? É que time grande é, tipo, time mais que nem o São Paulo, joga e deixa jogar também, né? E se pega um time mais de estrutura assim, os caras jogam e pressionam até o final ali, dão a vida mesmo. E contra o São Paulo eu acho que é melhor. E clássico também não tem favorito. E quem tiver melhor, leva. Obrigado. 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 Obrigado.